Olá pessoal, bem-vindos ao Webstar 7 Languages. Eu me chamo Cláudia, tenho 51 anos, sou brasileira e moro na cidade de Caxias do Sul, localizada no estado do Rio Grande do Sul. Sou professora e também coordenadora de uma escola de música para crianças e jovens aqui na minha cidade. Sou casada e moro com o meu marido Pedro e o nosso filho mais novo, o Lourenço. O Pedro tem 54 anos e é aposentado. O Lourenço tem 17 anos e está cursando o terceiro ano do ensino médio na escola. O nosso filho mais velho, que se chama Giordano, tem 23 anos e mora em Porto Alegre, que é a capital do nosso estado. Ele é formado em Economia. Nesse período de quarentena, nós esperamos que todos vocês estejam bem com seus familiares, cuidando-se bastante e também aproveitando o tempo para aprender português, assim como eu também estou aproveitando para estudar crioulo. Então, cuidem-se, pensem-se em Tête-Nu e au revoir, adeus! Olá pessoal, bienvenue sur Webstar 7 Languages. Jodia, moém bralabranu, que já nunca apresentei-no bien en português. Vamos começar. Eu me chamo Cláudia, tenho 51 anos, sou brasileira e moro na cidade de Caxias do Sul, localizada no estado do Rio Grande do Sul. Sou professora e também coordenadora de uma escola de música para crianças e jovens aqui na minha cidade. Sou casada e moro com o meu marido Pedro e o nosso filho mais novo, o Lorenzo. O Pedro tem 54 anos e é aposentado. O Lorenzo tem 17 anos e está cursando o terceiro ano do ensino médio na escola. O nosso filho mais velho, que se chama Giordano, tem 23 anos e mora em Porto Alegre, que é a capital do nosso estado. Ele é formado em economia. Nesse período de quarentena, nós esperamos que todos vocês estejam bem com seus familiares, cuidando-se bastante e também aproveitando o tempo para aprender português, assim como eu também estou aproveitando para estudar crioulo. Então, cuidem-se, e au revoir, adeus! Olá pessoal, bem-vindos ao Webstar 7 Languages. Jodhia, moém bralabranu, que já nunca apresentei no bien em português. Vamos começar. Eu me chamo Cláudia, tenho 51 anos, sou brasileira e moro na cidade de Caxias do Sul, localizada no estado do Rio Grande do Sul. Sou professora e também coordenadora de uma escola de música para crianças e jovens aqui na minha cidade. Sou casada e moro com o meu marido Pedro e o nosso filho mais novo, o Lourenço. O Pedro tem 54 anos e é aposentado. O Lourenço tem 17 anos e está cursando o terceiro ano do ensino médio na escola. O nosso filho mais velho, que se chama Giordano, tem 23 anos e mora em Porto Alegre, que é a capital do nosso estado. Ele é formado em Economia. Nesse período de quarentena, nós esperamos que todos vocês estejam bem com seus familiares, cuidando-se bastante e também aproveitando o tempo para aprender português, assim como eu também estou aproveitando para estudar crioulo. Então, cuidem-se, Pansuén tét nu e au revoir! Adeus! Adeus! Adeus!